Bem-vindo ao Produtor Quer Saber, que vai contar pra você todos os detalhes do Encontro Nacional de Comércio Exterior, o ENAEX 2016. O evento aconteceu no Rio de Janeiro e reuniu especialistas, embaixadores, representantes do governo federal e do setor produtivo. E claro, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil esteve presente. Quatro assessores técnicos participaram do ENAEX e eu vou conversar com eles no programa de hoje. E para começar o nosso bate-papo, está aqui a assessora técnica de acesso a mercados, Laiane Vasconcelos. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Então, o ENAEX é o principal encontro de comércio exterior do país. Quem organiza o encontro? É sim, o ENAEX é um dos principais encontros que a gente tem para discutir comércio exterior no Brasil, como você falou no início. Ele reúne governo, reúne setor produtivo, tem participação de bastantes estudantes também. Então, é um momento propício para discutir o que está acontecendo no comércio exterior, prever algumas tendências. O evento é organizado anualmente pela Associação Brasileira de Comércio Exterior, a EB. E esse ano foi a 35ª edição do evento. Então, já é um evento também que tem bastante status. Agora, o tema do ENAEX esse ano foi exportar para crescer. As discussões foram em torno desse assunto? Sim, o ENAEX esse ano quis falar um pouco sobre as oportunidades e os desafios que as exportações podem apresentar para o Brasil crescer. Utilizar, na verdade, as exportações como um meio para o Brasil crescer. Principalmente porque a gente está passando por um momento delicado, uma fase de crise econômica. Então, essa pode ser uma resposta. Agora, alguns temas estão preocupando o setor como o menor crescimento do PIB mundial. Governos neonacionalistas e medidas protecionistas. Isso, esses temas preocupam? Sim. Como eu disse, quando a gente fala sobre utilizar as exportações como um meio de crescer, a gente vê que a gente tem alguns desafios que a gente tem que enfrentar nesse processo. Se a gente quer utilizar as exportações para crescer, a gente pode encontrar algumas barreiras. E muito do que foi discutido lá no encontro foi exatamente essas três, vamos dizer assim, essas três vertentes. Então, o que acontece? A gente tem, de um lado, um mundo que cresce menos, o PIB do mundo está diminuindo. Do outro lado, a gente tem um crescimento de um neonacionalismo, ou seja, as pessoas estão começando a se importar mais com o seu estado-nação, com o que elas são em termos de nacionalidade. E isso acaba gerando uma dificuldade que, se eu quero me importar a partir de hoje mais com o que eu sou e me fechar um pouco mais, isso cria um ambiente de protecionismo que acaba sendo uma barreira para o comércio exterior. Negociação cada vez mais difícil. Negociações cada vez mais difíceis, porque cada um começa a se preocupar consigo mesmo. A gente começa a ter um movimento de fechar mesmo, de se fechar para os outros países se preocupar um pouco mais com as suas questões internas, vamos dizer assim. Agora, Estados Unidos e China tomaram conta dos debates. Como está o comércio com os norte-americanos? É possível ampliar? Na verdade, o que acontece? A gente teve um painel específico, porque tanto a China quanto os Estados Unidos são alguns dos nossos mercados prioritários. A gente teve uma palestra inteira só falando sobre China e Estados Unidos, porque eles são, vamos dizer assim, importantes para o Brasil e, nesse momento, também representam uma importância para o mundo, para o cenário internacional como um todo. Então, sim, a gente falou um pouco sobre os Estados Unidos. O embaixador Sérgio Amaral, que é o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, esteve conosco nessa palestra. E o que ele falou, em termos de previsão, é que a gente pode, sim, ampliar nosso relacionamento com os Estados Unidos, inclusive comercial também, porque os Estados Unidos hoje estão passando por um processo de retomada do crescimento. Então, eles tiveram um problema com a crise, passaram por todo esse momento e agora eles estão retomando o crescimento. Isso significa que a gente tem boas oportunidades com os Estados Unidos. No momento atual, a expectativa é de que esse relacionamento seja mais frutífero daqui para frente. Isso é uma boa notícia. Agora, e a China, que está passando por reformas profundas, qual a expectativa, então, para o comércio com o país asiático? Com relação à China, a gente já tem um pouquinho mais de preocupação, porque a China também passou por um processo difícil com a crise, como todo mundo passou, a crise de 2008, só que agora a China está passando por um processo de reformas internas. Esse processo interno, que ninguém sabe ainda como vai ficar, eles têm muitas questões com o sistema financeiro, política cambial, eles precisam resolver essas questões internas, até para a gente ter certeza de como vai ser o relacionamento da China com o resto do mundo. A gente sabe que tem, sim, uma preocupação com a China, porque a China representa muito, principalmente para o Brasil, é um mercado prioritário. O embaixador também, o Marcos Karamuru, que já é o embaixador dos Estados Unidos na China, também destacou que a gente passa por um momento em que, tanto a China quanto o Brasil, eles querem que tenha uma divisão maior de poder entre os países no cenário internacional. E aí, nesse ponto, a gente se aproxima muito da China, porque a gente quer que tenha essa divisão também. Então, a gente tanto se aproxima um pouco dos Estados Unidos com relação à questão de oportunidades, como a gente se aproxima da China porque a gente tem interesses em comum. Agora, um fator que pode alterar esse cenário é o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, é isso? Sim. Na verdade, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, como eu falei, o Sérgio Amaral, ele destacou a eleição do Trump como, na verdade, esse fato novo que muda tudo que a gente está falando hoje. Então, a eleição do Trump, na verdade, como a gente via, não era uma coisa esperada, mas aconteceu. Ele usou um ditado popular, inclusive, para falar sobre o Trump, que foi muito interessante, que ele falou assim, o Trump, na verdade, ele vai acender uma vela para Deus e uma vela para o diabo. A gente não pode esperar que ele seja só mais um político republicano e a gente também não pode esperar que o Trump seja tudo que ele falou na campanha que ele seria. Então, na verdade, o que ele falou é que a gente espera ver um misto dos dois, né? Uma hora, talvez, mais o político republicano, outra hora, mais a pessoa que ele foi durante a campanha. Então, assim, vai ter que... É uma incógnita. É uma incógnita. A gente vai ter que... Esse é o... Assim, é... Essa é a questão. O que ele vai fazer, né? Então, acaba que deixa essa lacuna para a gente ver como que vai ficar o relacionamento dos países e como vai ficar o contexto mundial agora que ele foi eleito. É uma mudança. Laiana, independente, então, desses cenários, o Brasil precisa ter bem claro a política externa de comércio exterior? Sim, na verdade, o que a gente viu ao longo do evento é o quê? O Brasil não esteve tão envolvido nessa questão de negociações internacionais, essa parte de acordos. A gente foi deixando isso de lado. E o embaixador, mais uma vez retomando o Sérgio Amaral, ele fala o seguinte, que a gente tem agora uma oportunidade muito boa, porque a gente está tendo uma pausa com a eleição do Trump, a gente está tendo uma pausa nessa questão toda das negociações e a gente está tendo uma oportunidade de se fortalecer, de planejar e criar uma estratégia para comércio exterior que não seja só para esse momento. Como é um momento de pausa, de transição, o Brasil tem uma oportunidade de novo de se reinserir nesse contexto. O ideal é que a gente faça o quê agora? Faça o dever de casa, pense numa política de Estado que englobe o comércio exterior, pensando num longo prazo, que a gente deixe agora de pensar um pouco no que a gente vai conseguir no momento e comece a pensar a longo prazo. O que a gente quer? O que a gente quer exportar para crescer, mas crescer só agora? Não, a gente tem que pensar e fazer esse pensamento para um longo prazo, aproveitar esse momento e se reinserir no contexto internacional como um país forte que a gente pode ser, com voz, principalmente para ganhar voz no cenário internacional, quando forem discutidos, por exemplo, acordos, a gente tem a voz, a gente está tendo essa oportunidade, segundo o embaixador, de ter voz agora, de participar de novo, de se inserir nas discussões. Então eu agradeço a assessora técnica em acesso a mercados da CNA, Laiane Vasconcelos. Muito obrigado pela participação. Obrigada a você. E agora eu chamo aqui para o estúdio, para participar conosco, o produtor quer saber, Pedro Neto, que é o assessor técnico em inteligência comercial da CNA, está aqui com a gente já, foi um dia aqui, uma substituição rápida para nós continuar o programa aqui. Então, Pedro, agora, dentro de toda essa questão, dessa participação, sustentabilidade nas exportações, também foi tema do ENAEX. Teve um debate sobre o papel do setor florestal? Teve sim, Marcelo. Em primeiro lugar, bom dia. Na verdade, durante o painel de sustentabilidade que a gente teve, a presidente do Instituto Brasileiro de Árvores, o IBAR, falou exatamente sobre a sustentabilidade do seu setor. Ela mencionou que o Brasil tem a melhor genética arbórea do mundo, graças aos organismos geneticamente modificados. E, por isso, a gente tem a maior taxa de sequestro de carbono em florestas plantadas de todo o mundo. Além disso, ela mencionou que o setor, até por ter tanta sustentabilidade, tanta qualidade no seu produto, exporta uma grande parte das suas culturas. 96% de toda a produção de papel celulose nacional é exportada. Agora, a China pode se tornar, então, um importante parceiro nessa área? Pode sim. A China é um país que ainda tem uma grande poluição, uma matriz energética muito poluente. E, por causa disso até, nos últimos anos, ela tem buscado importar materiais mais sustentáveis do exterior. Nesse sentido, como o nosso setor florestal é muito voltado à exportação, eles têm comprado bastante produto nosso. Isso tende a crescer nos próximos anos, porque a China é um país que ainda usa muito poucos tichos, que são tecidos, que são papéis como guardanapo, fralda, esse tipo de papel. Então, eles têm a ampliar o seu consumo e, por causa desse olhar que eles têm quanto sustentabilidade, eles tendem a comprar mais da gente. Agora, outras discussões sobre sustentabilidade também aconteceram. representantes do Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro e do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável falaram sobre o tema. Qual a relação com a agropecuária diante desse tema? Os dois panelistas, na verdade, focaram bastante na importância da precificação de práticas sustentáveis. Enfim, os dois, tanto representantes do Instituto Jardim Botânico quanto do Conselho Empresarial, falaram que nós já estamos vivendo numa época de mudança em que padrões estão sendo transformados, tanto padrões de consumo quanto padrões de sustentabilidade. O Sérgio Besserman, que é o presidente do Instituto Jardim Botânico, chegou a falar que nós estamos numa revolução histórica, porque, pela primeira vez, a humanidade está percebendo que não existe almoço grátis quanto à sustentabilidade, quanto ao planeta Terra. Se você usa muitos recursos naturais, eles vão se esgotar. Isso, segundo ele, já está acontecendo em algumas áreas para alguns produtos. Por causa disso, por causa dessa mudança de padrões, existe agora a dúvida e a pergunta para o setor produtivo de como se comportar. A gente tem, então, essa mudança que está gerando práticas mais sustentáveis, por um lado, e, por outro lado, a gente tem crises econômicas. Desde 2008, o mundo inteiro passa por uma situação econômica não muito favorável. A gente tem crise agora no Brasil, a União Europeia ainda não saiu de sua própria crise econômica. E, nesse sentido, para você passar tanto por essas crises de sustentabilidade quanto pela crise econômica, você vai precisar de novas tecnologias e novas tecnologias de sustentabilidade. Nesse sentido, ele, inclusive, citou o exemplo do setor florestal brasileiro daquelas árvores geneticamente modificadas que sequestram carbono. Ele falou que isso é um tipo de tecnologia que tende a ser usada, que pode e que deve, no futuro próximo, melhorar a sustentabilidade e a economia dos países. E, até por causa disso, falando já sobre como isso vai se aplicar ao Brasil, os dois panelistas apontaram que essas novas tecnologias geram, de fato, a dúvida de como o setor produtivo brasileiro vai se portar, mas eles apontaram que, de todo modo, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tende a ganhar muita competitividade. Então, para sumarizar, o que eles falaram foi que não é uma discussão, mas se a sustentabilidade virá a ser um tema ou se já foi para eles, já existe essa mudança, nós já passamos por esse momento, mas o Brasil tem que prestar atenção nisso, mas que deve, no final das contas, sair melhor do que entrou. Tá certo, então. Eu agradeço ao assessor técnico em inteligência comercial da CNA, Pedro Neto. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado.